Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaérias.com.br E nesse vídeo a gente vai focar em passagens aéreas, no caso para os Estados Unidos Eu vou te falar nesse vídeo como encontrar passagens aéreas muito mais baratas para os Estados Unidos Principalmente para você que quer viajar para Washington, Nova York, Miami, Fort Lauderdale, Orlando Com preços muito mais em conta, muito melhores do que encontrar em qualquer lugar É um macete que eu tenho para você pegar essas passagens aéreas mais baratas para os Estados Unidos Fica comigo até o final do vídeo, hoje é dia 24 de fevereiro de 2023 E isso vai ser um guia passo a passo para você que quer comprar essas passagens aéreas agora em 2023 Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaérias.com.br E ainda se inscreva agora, todos os dias eu trago aqui as melhores dicas de como comprar passagens aéreas baratas Tanto internacional quanto também nacional O meu foco, a minha especialidade é que você pague muito mais barato nessas passagens aéreas E aprenda de fato a pescar o peixe a comprar passagens aéreas de fato em tempo real com preço lá embaixo A primeira coisa que você deve fazer sempre é entrar no meu site Meu site tem promoções diárias Meu site é o descontopassagensaérias.com.br Site oficial do canal, beleza? Falar de Estados Unidos aqui em relação a passagem aérea é uma coisa complicada Estados Unidos, pelo que eu vejo diariamente, tem uma nivelação muito alta Uma onda muito alta Às vezes a passagem fica mais barata, às vezes fica mais caro Isso é completamente normal, tá? As passagens aéreas mais baratas, ao meu ver, geralmente são para Orlando Mas isso também depende muito do momento, tá? Em 2023 agora os preços continuam, na minha opinião, estáveis, tá? Não vai ter muita modificação, mas tem aquele macete básico Para você que quer comprar passagens aéreas Geralmente, quando você for comprar passagem aérea É muito complicado Geralmente o pessoal sempre entra no Google Voos, por exemplo E vê os preços Ou entra direto nas companhias aéreas Para ver os preços Porém, entretanto, contudo Eu tenho um macete que eu acho que fica muito mais barato Comprar passagens aéreas Existe uma empresa chamada Capo Viagens Capo Viagens é uma empresa grande Uma agência muito grande E ela é especializada Principalmente em venda de passagens aéreas Mais baratas para os Estados Unidos E também para a Argentina, tá? Isso acontece por vários motivos Eu vou te explicar até o final do vídeo Por que as passagens são mais baratas, tá? Mas é muito confiável, é muito tranquilo Se você digitar Capo Viagens no próprio Google Você vai ver aí que a agência tem nota máxima 4.9 em 5, tá? Em mais de 1.364 comentários Então é de fato uma empresa grande, tá? Tem muitos funcionários É bem tranquilo Tem uma qualidade superior aí na venda De passagens aéreas Você pode comprar sem medo Eu boto minha mão no fogo aqui Para falar da Capo Porque realmente é uma empresa boa, beleza? Você ainda ganha R$50,00 de desconto Quando você for comprar a sua passagem aérea Seja nacional ou internacional Ou seja, quando você for comprar Essa passagem aérea dos Estados Unidos aí Você ainda consegue ganhar um descontinho aí De R$50,00 Que já ajuda bastante, beleza? Você pode clicar no artigo que eu fiz Tá? Vai estar na descrição do YouTube E aqui eu fiz o passo a passo para você Eu digitei, eu escrevi mesmo Um artigo sobre passagens aéreas Dos Estados Unidos agora em 2023 Hoje as promoções, tá? Hoje é dia 24 de fevereiro de 2023 São basicamente aí São Paulo e Washington Como você está vendo A partir de R$1.400 Está muito barato Muito em conta, tá? Voo de ida dia 7 do 11 São Paulo e Nova Iorque A partir de R$1.400 Voo de ida aí no caso Dia 14 do 5 Brasília e Miami R$2.431 Voo de ida dia 14 do 4 Volta dia 30 do 4 Belém Forte Lower Dale R$1.370, tá? Dia 31 do 3 Manaus e Orlando A partir aí de R$1.220 Manaus e Orlando de novo, né? No caso ida e volta R$2.306 E Manaus, Miami R$2.278 Então vamos lá, pessoal O que o pessoal geralmente Costuma fazer, né? O pessoal costuma, por exemplo Geralmente quando vai fazer voos Para os Estados Unidos Olhar primeiro no Google Voos, tá? Então é uma coisa natural Uma coisa normal Inclusive o site do Google Voos É muito bom mesmo, tá? Então vamos pegar, por exemplo Esse trecho Manaus e Orlando Por exemplo Você pode pegar qualquer outro trecho Ok? Então aqui a gente tem uma promoção Na capa Viagens por R$2.306 Se a gente entrar no site do Google Voos Vamos ver quanto que está Custando esse trecho Só para a gente ter uma noção de preço Manaus e Orlando Voo de ida dia 21 do 10 Volta dia 22 do 11 21 do 10 é até meu aniversário, hein? Quem quiser me dar essa passagem de presente Eu aceito, hein? Vamos lá Manaus A gente coloca aqui Manaus E aqui Orlando É um exemplo, tá, pessoal? É só para você verificar aí Essa análise de preço Vamos colocar as datas Que eu coloquei lá no site da Capo Tá? E aqui, por exemplo A gente encontraria o preço Então a gente colocaria aqui Dia 21 de outubro Por exemplo, tá? E volta No dia 21 de novembro A mesma passagem aérea Que eu coloquei aqui No site do Google Voos Eu estou olhando aqui também No site da Capo Viagens, tá? E a diferença aqui é gritante No caso aqui Com 50 reais isso Quanto ficaria 250 reais? Vamos colocar aí, tá? Então vale muito a pena Uma passagem aérea dessa O que eu quero te mostrar aqui É que realmente Existem opções melhores Do que no Google Voos, por exemplo Tá? Muita gente acha que é o Google Voos pronto E não é por aí que funciona Sites como a Capo Viagens Também você consegue comprar Passagem aérea ainda mais em conta Do que na própria companhia aérea Ou em outros lugares, tá? Uma coisa muito interessante Eu acho que é muito complexa Na hora de comprar passagens aéreas Principalmente voos internacionais É que você compre em um lugar Que tenha credibilidade, tá? O que você mais precisa Na verdade, tá? Eu acho que deixa As pessoas mais felizes É a questão da qualidade No atendimento, né? Não adianta nada você comprar Às vezes na companhia aérea E na companhia aérea Você não tem atendimento Você não consegue falar Com a companhia aérea É muito complicado É muito chato Você vai falar com ele Você tem que ligar pra ele Você não fica menos de duas Três, quatro horas no telefone Então isso me deixa Me deixa muito desmotivado A comprar na companhia aérea Diretamente, tá? No site da Capo Viagens Não, eles tem atendimento top Atendimento aí no caso em português, tá? Então você não vai passar aperto Em relações de jeito nenhum É muito mais tranquilo A Capo Viagens tem atendimento 24 horas No WhatsApp No Instagram E também no Facebook Então essa questão de atendimento É muito fácil Muito de boa Com a Capo Viagens Eu só tô comprando Passagens aéreas na Capo Por isso, né? Principalmente pela questão aí De atendimento E questão também de preço, tá? Às vezes vale até mais A pena você pagar Um pouquinho mais na Capo Que às vezes tá um pouquinho mais caro Do que em outros lugares Porque eu acho que Essa questão de atendimento Pesa demais, tá? Então, por exemplo Nem compara você ficar Por exemplo, 4 horas No telefone falando Tentando falar com a companhia aérea E a companhia aérea Não resolve nada No final das contas Do que ficar, por exemplo 10, 15, 20 minutos No WhatsApp E resolver com a Capo Viagens Que é uma coisa É muito mais simples Muito mais fácil O que você merece É um bom atendimento, tá? É por isso que eu bato muito Nessa tecla Quando a gente tá comprando Passagens aéreas, tá? Principalmente internacionais Beleza? Além disso, pessoal Nós temos promoções também De voos nacionais Rolando hoje, tá? Esses voos todos Eu encontrei na Capo Viagens O site da Capo Viagens É o capoviagens.com.br Você pode buscar O trecho que você tá querendo achar, tá? Pessoal, é o mais barato Sempre? 100% das vezes? Lógico que não É o mais indicado por mim, tá? Você pode achar outros preços Por exemplo, no Google Voos Que estejam mais baratos Isso pode acontecer, tá? Mas a minha recomendação Tá sendo pra Capo Viagens Nesse momento, sim Beleza? Vamos lá O que a gente tem promoção Hoje encontrada? Hoje nós temos Rio Rio Navegantes A partir de R$396 Alguns aqui são indo e volta Alguns são só de ida Você tem que verificar isso, tá? No meu site vai ter Todas essas informações Joinville, São Paulo R$510 Manaus, Vitória R$526 Aracaju, São Paulo R$458 Joinville, Rio de Janeiro R$435 Recife, São Paulo R$490 Rio de Janeiro, Curitiba R$442 São Paulo, Foz do Iguaçu R$397 Joinville, Belém R$285 São Paulo, Navegantes R$449 BH, Curitiba R$356 Rio de Janeiro, Jericoacoara Nesse caso, ida e volta R$1.221 Essas, no caso, são as promoções Dos voos nacionais Do dia de hoje Dessa sexta, beleza? As internacionais De hoje Dia 24 de fevereiro Eu tô fazendo vídeo Quase duas horas da tarde, tá? Um tá extremamente atualizado Pra você Hoje nós temos Passagens aéreas Pra não ficar maçante Eu vou falar só o destino Então temos promoções Aí no caso Pra Buenos Aires México Montevideo Forte Lauderdale Também Que está em promoção Nos Estados Unidos Buenos Aires Mendonça Nova Iorque Cidade do México Mendonça E Buenos Aires A capa é muito forte E consegue preços Muito melhores Geralmente pra Argentina Canadá E Estados Unidos Então quando você for Comprar uma passagem Aérea Para os Estados Unidos Com certeza Você deve olhar No lugar certo Que é na capa É bem provável Que você vai achar Um preço muito melhor E como é que eles Conseguem achar um preço Tão mais barato Assim que o normal O que é que acontece Como é que eles Conseguem fazer isso tudo Eles conseguem fazer isso tudo Porque eles emitem Passagens aéreas Com milhas Tá? Então eles funcionam Mais ou menos Como uma Um, dois, três milhas Só com atendimento Mil vezes melhor Do que um, dois, três milhas Por exemplo Um, dois, três milhas Decolar CVC São empresas boas São São empresas interessantes Mas tem o mesmo problema Do atendimento Das companhias aéreas Hoje tá dando mais problema Você comprar diretamente Na companhia aérea Do que em agência Tá? A agência tá sendo mais barata E com atendimento melhor É por isso que eu tô indicando A capa A capa consegue unir Essa questão de atendimento A questão de preço Com mais facilidade Consegue te trazer Um resultado Muito melhor Nesse quesito Tá? Então é esse lance De passagem aérea internacional Você tem que ser esperto Tá? Não pode ser bobo Não pode ser Não pode dar mole De fato Tá? Você tem que comprar Num lugar que é bom Acho que é a maior dica Que eu posso te dar Dica número um Pra você levar Pra sua vida Quando você for comprar Passagem aérea Principalmente internacional Tá? Agora vamos pra parte Boa do vídeo Que é o cupom de desconto O cupom de desconto Ele pode ser aplicado É um cupom de 50 reais É exclusivo aqui do canal Tá? E no caso É uma cortesia aqui do canal Na verdade Tá? E no caso Pode ser utilizado Pra qualquer viagem Qualquer valor Então pode ser utilizado Tanto pra voos nacionais Quanto pra voos internacionais Não tem problema Se a passagem custar Por exemplo 100 reais Você pode utilizar O cupom de desconto Pode Vai ficar 50 reais Tá? Você pode usar Em qualquer passagem aérea Que você quiser Na Capo Viagens Vamos pegar esse exemplo aqui A gente tá falando De Estados Unidos Vamos pegar esse exemplo Aqui de Manaus Orlando Beleza? E aqui Vamos encontrar aqui O preço da Capo Viagens Que é o preço Que eu coloquei No meu site Logicamente 2.306 Que é o preço Que a gente comparou Até no Google Voos Tá? É sempre que vai estar Mais barato Que no Google Voos Thiago? Lógico que não Tá? Tem vezes que vai ter O mesmo preço E mesmo assim Eu acho mais interessante Você comprar na Capo Porque você tem Um atendimento Abrasileirado Muito melhor Do que comprar diretamente Na companhia Ou em outro lugar Comprar em site estrangeiro De jeito nenhum Tá? Muita gente me pergunta Também sobre essa questão De comprar em site internacional Tem muito site internacional Que não presta Toma cuidado Beleza? Compre de um lugar Que seja famoso Um lugar que tenha credibilidade Um lugar que tenha nota alta No Google Tá? Então vamos lá Manaus, Orlando Vamos escolher aqui A Viança A Vianca, né? Na verdade Vamos clicar em comprar Bem tranquilo Aqui do lado direito Vai ter ó Cupom desconto Você vai colocar o cupom desconto Passagem 50 Cortesia aqui do canal E aqui você vai clicar em adicionar E aqui você vai clicar em adicionar Aqui do lado direito Você vai ver o cupom sendo aplicado Desconto de 50 reais Aqui do lado esquerdo Você coloca as informações Do passageiro Se for dois passageiros No caso vai te pedir dois dados Logicamente, né? Aqui eu vou colocar meu nome Tiago Beleza? Sobrenome eu vou colocar Morta País do documento Eu vou colocar em Brasil Tipo do documento Eu vou colocar em identidade O número Eu vou colocar o meu número De identidade Logicamente Você coloca o número Correto seu, tá? Aqui eu só chutei Data de nascimento Eu vou colocar a minha Data de nascimento 21 do 10 de 87 Que é a mesma data Da passagem aérea Olha que loucura Que coincidência isso aqui, né? Vamos lá E-mail Eu vou colocar o meu e-mail Coloco o seu e-mail Corretamente Até porque você tem que receber Os dados, né? Do bilhete No seu e-mail, tá? E o telefone, ok? Telefone Você vai colocar o seu telefone Eu coloco um número Qualquer aqui também Depois eu clico em li E aceito as condições de compra Depois eu clico em avançar Beleza? Show de bola Maravilhoso E aqui vai te dar as opções Que você tem de pagar A sua passagem aérea O que você pode fazer Às vezes também É uma jogada aqui Você pode, por exemplo Utilizar o cupom de desconto, tá? Comprar a passagem de ida Fechar a compra Depois Comprar a passagem de volta E aplicar o desconto de novo Então você vai ganhar 100 reais É possível fazer isso? É Pode fazer isso? Pode, beleza? E aqui do lado esquerdo Vai ter as opções de pagamento Você pode parcelar em até 12 vezes Tem juros Não é sem juros, tá? A vista no cartão Ou no Pix Que fica mais barato Com desconto mais aplicado E com um preço bem mais em conta, tá? Eu só compro no Pix Eu acho mais interessante Aqui vai te dar as opções Você vai clicar aqui em Pix, tá? E ele vai gerar o código Pix Você vai pegar o seu celular, né? Ou meio de pagamento Vai pegar o QR Code E vai fazer o pagamento Na capa, beleza? Eles atendem pelo WhatsApp também Se você precisar fazer uma cotação Precisa fazer alguma coisa Você pode chamar ele diretamente No WhatsApp Eu vou colocar os links deles Aí embaixo, tá? Dessa vez eu vou colocar também Vou fazer uma coisa diferente Vou colocar as passagens aéreas Que estão em promoção Nos Estados Unidos hoje Todo dia tem uma promoção nova Nos Estados Unidos Eles são muito fortes, tá? Então eu acho que ajuda bastante Aqui apareceu a página do pagamento Você faz o pagamento normalmente E em alguns estantes, né? Demora um pouquinho Pode demorar algumas horinhas Mas é coisa rápida No mesmo dia, tá? Eles emitem a sua passagem aérea Com facilidade, beleza? É assim que eu estou comprando Passagens aéreas mais baratas O que eu queria te mostrar aqui É que existem várias opções interessantes Na capo viagens Você pode comparar com outros sites, tá? E claro, comprar mais barato O capo viagens está sendo a minha opção número 1 Principalmente para voos para os Estados Unidos Que é uma coisa que muita gente me pergunta E esse vídeo aqui é focado nos Estados Unidos Eu acho que você vai ter aí Uma destreza maior para fazer essa compra Com tranquilidade Com atendimento bom, tá? E com uma confiança maior, beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal Espero que você tenha gostado Tudo de bom para você Um forte abraço Uma boa sexta-feira Um bom final de semana A gente se vê amanhã com mais dicas, tá bom? Até mais!